E aí galera, beleza? Vamos dar início a criação do projeto e instalação das dependências. Apenas do Studio, New Flutter Project, Next, GitHub, Dev Pro, Salvar aqui, Projetos. Next, deixa tudo marcado, para a configuração inicial, finalizar, vai criar o projeto, pode apagar essa parte de teste, nós vamos usar agora, vou fechar aqui. As dependências do Flutter, ficam nesse arquivo, PubSpec.io. Aqui ficam as dependências do Flutter e algumas configurações. Aqui a gente pode configurar, onde estão os arquivos físicos, por exemplo, imagens, fontes, etc. Mas por enquanto, vamos configurar. Apagar. Para ficar mais lindo. Bom, aqui ele usa a dependência do Cupertino Icons, são os iconos do iOS. E as dependências que vamos usar, é a do HTTP, essa aqui é para ele poder fazer requisições HTTP. E essa biblioteca de Highlight, essa biblioteca é a que formata o código. Ele vai receber o código com uma string e ele vai formatar, colocando o colo, deixando como se fosse uma ideia. PubGet, para ele baixar as dependências. Pronto. Agora estamos prontos para iniciar o código. Então, na próxima aula, vamos iniciar a criação do layout. Valeu! Tchau! 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 Tchau!